E aí pessoal, sou a Bistinho, todos muito bem vindos a mais um vídeo E galera, hoje eu tô gravando pra vocês o primeiro vlog aqui do canal Gente, me perdoe de começo, né? Porque eu não sou muito bom gravando vlogs Eu ainda tô um pouquinho tímido, então esse é o primeiro vlog de verdade aqui pro canal Hoje estamos aqui em Pipa, uma praia de... Hoje estamos aqui em Pipa, que é uma praia do Rio Grande do Norte E a gente vai fazer coisas muito divertidas mesmo Por exemplo, agora mesmo eu estou indo andar de quadriciclo Tem uma praia que dá pra andar de quadriciclo Isso aí vai ser muito incrível, então eu quero mostrar pra vocês o máximo de coisas que eu estou fazendo aqui nas minhas férias Eu espero que fique um vídeo muito divertido, então se você já tá gostando desse vídeo Deixe o like, se inscreve e ative o sininho, que é muito importante E não se esquece também de me seguir no Instagram, porque eu troquei de Instagram, gente Sim, eu troquei de Instagram O meu Instagram é arroba xnatay10, então me segue lá E agora vamos vlogar esse vídeo Vou tentar fazer um vlog muito divertido pra vocês E vamos lá Eu vou mostrar pra vocês agora o hotel que a gente tá ficando Então vou mostrar aqui pra vocês Desculpa se estiver tremendo um pouco, tá? Vamos lá E aqui é o quarto que a gente tá ficando É o quarto E Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês Aqui é uma sala de estar E ali são os quartos Mas eu não vou mostrar os contos pra vocês Porque tá um pouco bagunçado E agora a gente tá indo Andar de quadriciclo Vamos lá Vai ser uma coisa muito, muito legal Então vamos lá Levanta gravando Uhul Você tá piscando, tá gravando Uhul Uhul! Uhul! Let's bora! Caramba, gente! Eu tô com muito medo! Isso aqui tá muito louco! Vou passar ele lá na frente! Porque eles não saem da frente, eu vou passar! Meu Deus! A gente veio pelo pior canto! A gente veio pelo pior canto! Por que eu tô seguindo ele? Eu sou muito burro! E essa parte que passa na lava é muito massa! Gente, olha isso! Já dá pra receber o mar daqui, ó! Que louco! Uhul! Minha câmera ainda tá na minha cabeça, acho que tá! A gente tá passando... Pra sair... Queime outra, já era! Uhul! Uhul! Eu não posso passar de 20km por uma hora, desculpa! Uhul! Eu vou morrer! Tá vendo? Tinha aqui, aqui, aqui... Que balcada ali! Ele tem bastante potência, gente! O quadriciclo tem bastante potência! Então tem que tomar bastante cuidado Ui! Tô as pé atropelada Mas cuidado, tem que tomar muito cuidado Vamos lá! Wow, que demais! Awesome, nice time with the pump! Melhor ficar por último, gente, eu não vou tentar ultrapassar eles, porque vai que eu erro, eu bato neles, eles batem em mim, eu ia dar um xadu, ia ser muito bom. Vai, meu nome! Oi! Ah! This is my window, this is my window, it's all. Nossa, que medo! Uhul! Valeu, autovista! Let's go! Let's go! Uhul! Saí de traseira, maluco! Uou! Posso sair de traseira? Eu sei que tem visto tudo. Eu saí de traseira, mano! Olha onde a gente chegou. Caramba! Da hora, da hora! Ai, eu quase caí aqui. E aí E aí Uhul, vocês não estão me vendo, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, não tem problema, não tem problema, eu tô com muito medo agora, eu fiquei muito tempo fora, então eu já aprendi como é que anda nisso, uhul, eu que não sou doida será na curva, que massa, maluco, que massa, que muito massa, uhul, que muito massa, maluco, ele botou, de lado acelerou, mano, que maluco doido, haha, não consigo ver, olha ali, olha ali, poxa, olha ali, ela saiu e voltou, Ah, tá com taruga? Oh, meu Deus, olha o quanto que a gente vai passar, passa bem devagarinho, porque se eu cair ali já era, Uhul, 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 uh Olha essa pontezita que estamos passando agora. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Que incrível. Agora que terminou o passeio de quadriciclo, a gente veio parar aqui nesse espaço, gente, que é um espaço onde a gente vai almoçar e olha só que legal, aqui ó, tem uma quadra de vôlei, ali tem um stand-up para a gente poder dar tiro e ali é o restaurante, é um canto bem legal. E depois a gente vai voltar para andar de quadriciclo de novo. Então não sei se eu vou gravar para vocês, mas se eu gravar vocês vão ver aí agora em seguida. Então gente, esse vídeo vai ficar por aqui. Não se esquece de comentar nos comentários o que você achou sobre esse vídeo, se você curtiu, se você não gostou. Críticas construtivas, por favor. eu já falei no começo do vídeo, esse era o meu primeiro vlog. Ou seja, eu nunca tinha feito um vídeo nesse estilo. Eu espero que vocês gostem porque eu me dediquei bastante para fazer uma coisa bem legal para vocês. Eu tentei fazer uma edição um pouco engraçada, com músicas. Foi uma coisa que eu curti fazer. E é isso aí. Deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho. Se você não me segue no meu Instagram, segue lá, xnathayt. Tô postando várias coisas lá também. Tô postando coisas também no meu TikTok, no meu Quai, tudo. Tô nas minhas redes sociais, até o meu Facebook, é xnathayt. Então é isso. Não se esquece de deixar o like, ativar o sininho, que é muito, muito importante. Aquele beijo para as meninas. Um abraço para os meninos. Ou um beijo para os meninos. Um abraço para as meninas. Valeu, falou e tchau. Gente, no nosso quarto tem uns gatos, velho. Como assim? Não, não, não. Sai, sai. Como assim, velho? Olha, esse é o quarto, velho. Como é que tem gato ali, mano? Vou passar. Vai lá, vai lá, vai lá. Assiste os gatos. Mano, de onde tem esses gatos, na moral? Fugiram, 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 fugiram. Ainda nem tempo. É o Superman. Gente, eu prendi meu cunhado na sauna. Tá de castigo. Eita. Tá preso aí, já era. Eita.